Vamos cantar parabéns? Quer saber quem tá ficando mais experiente nesta quarta-feira? Dia de cantar parabéns e cobrar bolo da turma, né? Um bolinho não é nada mal, hein? Alô, Stephanie, parabéns pra você, muitas felicidades. O Ivan Silva e na unidade nova hoje, dia de cantar parabéns, comer bolo. A Carolina Soares também tem que pagar bolo, né? O César tá cobrando bolo aqui, parabéns pra você, Carolina, muitas felicidades. O Elmo lá do Supercop também tem que pagar bolo pra gente, tá, Elmo? Parabéns pra você, muitas felicidades. Alô, Manuela Veiga, dia de cantar parabéns, muitas felicidades. A personal Fernanda Lopes também inaugura idade nova hoje, parabéns pra você, Fernanda. Agora tem mais aniversário, hoje vai ter bolo no VIP social. A dona Shelly Bueno, parabéns pra você, dona Shelly, mãe do César Ferreira. A mãe tá longe fazendo aniversário, o filho tá perto pagando bolo e a gente tá comendo e ficando barrigudo. Ó, beijão pra senhora, Deus abençoe. Um, beijão pra senhora. Agora tem mais aniversário. Legenda Adriana Zanotto